Como ser afiliado ao Shopee passo a passo pelo celular? Meu nome é Alex Coelho, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e nesse vídeo eu vou te mostrar todo o processo para você se tornar um afiliado da Shopee e ganhar muito dinheiro através das vendas do aplicativo da Shopee pelo seu celular e pela internet. Mas antes disso eu quero te pedir, deixe o dedão no like e quero convidar você que não é inscrito no canal se inscrever e ativar as notificações para ficar ligado em todas as novidades. O que acontece? Vamos lá sem enrolação. Você tem duas opções de fazer o seu cadastro como afiliado da Shopee. O primeiro é você abrindo o seu aplicativo, vindo aqui em eu e procurando aqui programa de afiliados. Então você vai clicar em programa de afiliados e fazer o seu cadastro. Da outra forma você tem que vir no navegador do seu celular. Vou vir aqui em Chrome e você vai digitar no Google aqui, olha, Affiliates Shopee. Dessa forma aqui, olha, Shopee Affiliates com 2F. Por quê? Porque aqui você será direcionado para o site do cadastro como afiliado da Shopee. Vou clicar aqui no primeiro link e aqui está o site de cadastro de afiliado da Shopee que é o mesmo que se você clicasse lá dentro do seu navegador seria direcionado. Vou vir aqui, olha, em Entre Agora e aqui embaixo está escrito, ainda não tem a sua conta? Cadastrar. Vou clicar aqui em Cadastrar e você tem diversas formas de realizar o seu cadastro. Pelo telefone, Facebook, Google ou ID da Apple. No caso eu vou colocar aqui, olha, Entrar com Facebook. E você pode escolher qualquer uma das opções que funcione da mesma forma. Aí olha só, Shopee está solicitando acesso a nome e tal, tal. Enfim, continuar com a Alex que eu já estou logado na minha conta do Facebook. E aqui a Shopee vai pedir alguns dados para você finalizar o seu cadastro. É totalmente seguro, pode colocar tranquilamente, beleza? E feito aí o seu cadastro como afiliado da Shopee, você tem que aguardar normalmente até 2 dias para a Shopee fazer a aprovação da sua conta. Normalmente o que acontece? Antes da Shopee enviar o e-mail para você que aprovou a sua conta, você já consegue verificar se realmente foi aprovado como afiliado da Shopee. Fazendo como? Entrando no seu aplicativo e no mesmo local que você veio aqui para fazer o seu cadastro em programa de afiliados. Olha, eu programa de afiliados. Quando você for aprovado como afiliado da Shopee, não vai aparecer mais aquela tela de cadastro. Vai aparecer essa tela aqui, olha, minha renda, enfim, conversão, coleção, que você já tem o acesso ao afiliado da Shopee e pode ganhar dinheiro aí fazendo indicações e vendas em qualquer produto dentro da plataforma. Todo afiliado da Shopee tem o ID de afiliado. Então você, para verificar se realmente foi aprovado como afiliado da Shopee, basta você vir aqui, olha, em conta e configurações da conta. Aqui na terceira linha vai aparecer o seu ID de afiliado. Se você tiver aí o seu ID de afiliado, quer dizer que você já está apto a realizar vendas como afiliado da Shopee. E aqui você vai ver todos os dados da sua conta, suas vendas, comissões, igual aqui, olha. Minha renda é o valor que eu recebi como afiliado da Shopee nos últimos meses. Para você ver a venda detalhada, basta você clicar aqui em conversão. Aqui dá para você personalizar a quantidade de dias que você quer buscar, 7, 15, 30 dias, enfim. Aqui também, olha, você vem aqui em ver mais e aparece todas as vendas que você fez nos últimos dias. É muito bacana e muito simples. E para você que deseja entrar com o pé direito como afiliado da Shopee, eu quero te sugerir o meu curso Método Lucrando com a Shopee, que lá eu ensino todas as estratégias que eu faço, que me fazem vender todo dia como afiliado da Shopee, como vocês estão vendo aqui. Então, olha só, vou estar deixando o link na descrição do vídeo. São 50 vídeos-aulas que eu tenho certeza que se você aplicar o passo a passo que eu ensino lá, vai fazer você ter esses resultados que você está vendo aqui no meu celular. É uma área de membros muito didática, fácil de trabalhar, fácil de verificar. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Essa aqui é a área de membros do Método Lucrando com a Shopee. O link promocional vai estar aí na descrição do vídeo. Não clica lá que está num valor inacreditável. Então, você vai entrar com o pé direito e começar de uma vez por todas, em pouco tempo, ter a tão sonhada renda extra através do celular. Aqui é muito simples o curso. Olha, tem os módulos tudo segmentado, separado, bonitinho para você entender. Todas as aulas são didáticas. Eu mostro na tela do meu celular, na tela do computador. Tem todo o processo que o afiliado da Shopee precisa entender em relação à plataforma, coleção, link, enfim. Tem tudo que você precisa saber. As aulas são extremamente de qualidade, como vocês podem ver aqui. Olha, eu ensino tudo. Eu mostro passo a passo pelo meu celular, pelo computador. Enfim, é muito bacana. O link vai estar na descrição do vídeo. Então, se você já quer entrar com o pé direito como afiliado da Shopee, é só clicar aí e entrar para o Método Lucrano com a Shopee com valor promocional. Então, clica aí e se torne aluno já do Método Lucrano com a Shopee. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei total satisfação em te responder. E no mais, muito obrigado por você estar comigo até no final desse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!